Música Tomás Cabral, Rousseau Bacenei, ator e comenda do Tribunal Rude Locke, processo de investigação, Bahia-Masira, Nebe, Cria, Centro Paralelo. Música Tomás Cabral, Rousseau Bacenei, ator e comenda do Tribunal Rousseau Bacenei, ator e comenda do Tribunal Rousseau Bacenei. Tomás Cabral, Rousseau Bacenei, ator e comenda do Tribunal Rousseau Bacenei, ator e comenda do Tribunal Rousseau Bacenei. Tomás Cabral, Rousseau Bacenei, ator e comenda do Tribunal Rousseau Bacenei, ator e comenda do Tribunal Rousseau Bacenei. Representante candidato a Presidente da República, número sorteio sanusinhat, José Ramuzorta, Tomás Cabral crítica está, tambo durante a eleição presidencial, está lá atudo acta da Fiscai Sira e a Centro Votação. Tambane, Tomás Cabral, Rousseau Cnei, ato superficione, está na serviço, bem, irá acontecer a eleição segunda volta. Tomás Cabral, ato assunto, né, bazo jornalista Sira quinta semana, né, a Fone Encontro Cnei e a Salão Lalini Lariguto, Caico Lidili. A Fone Encontro Cnei, a papel importante, ato supervisiona, está na serviço. Ele lê o imprimir boletim dos votos, a Ruka Sassan, não sensitivo, ser para o município, ele lê o presidente do Centro da Votação. A minha informatória vai estar, e o Centro da Votação, Balo, está na emas, na sala, lei de Fiscais, candidato, obrigação, até estar na acta. E a minha conclusão, para a atual avaliação, não está aí, se é a segunda volta, para ter que ter, obrigatório, tem que ser a acta. Se ela for a acta, não é razão sair. Presidente Sene, José Belo Pereira, reconhece, preocupação Sira, ato ser representante, partido Sira. Banjira, acontece a eleição segunda volta, se radia mecanismo, serviço e a centro votação. Nós temos a supervisão, mas, tecnicamente, nós temos a capacidade de brigar, de formação, de todo o tempo, não é uma preocupação do candidato Sira, mas a regista está sentindo a precisão, e lá é a eleição, de todo o dia, e aqui, das nem lá, mas é tempo, mas nem lá as questões, de que a fraude rumo, não é, e formação, preparação, precisa ter carinha. Resultado da eleição presidencial, Zeman.